Primeiro, é um prazer estar podendo estar em um evento novamente, físico, presencialmente. Está sendo muito importante essa edição da Feira EBS, essa 19ª edição, a gente poder retomar esse formato presencial, o contato com os clientes, conversar com as pessoas, esse momento do mercado de eventos que ficou tantos meses aí, desde um ano e meio parado, está sendo muito importante para todos nós. É um evento que traz um conteúdo maravilhoso, muito rico para o mercado mais, é um evento super importante. Justamente para trazer de volta a confiança, a confiança que você precisa para estar nos eventos, a confiança que você precisa para conhecer novos fornecedores, para que você possa ver as empresas que se mantiveram, que estão bem e que oferecem bons serviços.